Música Quero saber o que é certo e o que não é O justo vive na fé 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 Meus irmãos e irmãs, bom dia para todos e todas Não, eu não quero riqueza, eu não quero poder Eu quero a sabedoria para saber distinguir o que é e o que não é É a música do Padre Zezinho, famosa música E que hoje nós somos chamados a refletir sobre isso Com mais intensidade, né Nós Nós que vivemos aí em meio a tantas ofertas De riquezas, de poder E que elas no fim Se transformam em Em sofrimento Nós queremos hoje Aprender de Jesus O que é o mais importante Para a nossa vida Nós queremos hoje Estar em oração Nós queremos Orar juntos Com a família do João Margarida de Lima Ele tinha 67 anos E há sete dias E há sete dias Faleceu Casado com Marina Alves de Lima E tinha uma filha E tem uma filha Daniele Eu morava no Concórdia Nós estamos com vocês, viu Marina Daniele Nós estamos em oração, viu Nós estamos aqui hoje Agradecendo ao senhor Pela vida Com certeza Frutuosa Do Seu João Margarida de Lima Tá bom É Acolhendo a todos vocês Elisabeth Teodoro Viu Mandando um abraço aí Para a dona Geraldina Viu Elisabeth Pelo seu aniversário Que foi Esses dias Quero também Cumprimentar o meu irmão Que está Aniversariou também Nessa semana A Simone Lá do São Geraldo Né Simone Deus te abençoe E abençoe toda A sua família Cumprimentar o Naiso Que está aí Reproduzindo lá Na 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 Casa Paroquial Reproduzindo essas imagens Essa imagem Né E Enfim Eu vou ver se tem mais gente aqui Porque senão eu esqueço De vez em quando eu esqueço Todo mundo José Naide Lá Que foi Meu Querido colega Lá do Caio Martins O Vander Lúcio Nosso querido Ex-aluno Que hoje Nos acompanha Lá dos Estados Unidos O Quem mais Isabel Teodoro Deus abençoe Deus abençoe Elisabeth O Pedro Pedro Vinícius Está aqui É Enfim Então nós queremos Com todos vocês Eu quero mandar um abraço Também Para o Pessoal do São Cristóvão Ontem eu falei No programa A respeito Né O pessoal Lá da paróquia Ontem Celebrou o dia De São Cristóvão E nós todos Celebramos O dia de São Cristóvão Um abraço A todos os motoristas Né Ao mesmo tempo Pedindo Que tenha cuidado Com a vida A vida é mais importante Viu Uma vez me perguntaram Lá no São Cristóvão Se O que o repórter Lá Não sei de qual emissora Porque na época Ficava cheio De todas as emissoras Iam para lá É E Então ficava ali Na porta da igreja Querendo saber De São Cristóvão Aquela coisa toda Entrando ao vivo Era Aí Me perguntaram Se eu Tinha conhecimento De alguma Algum milagre Que São Cristóvão Tivesse feito Aí eu disse assim Claro Eu tenho muito conhecimento Muitos milagres Mesmo que ele fez Aí regalaram os olhos Querendo Nossa Agora sim Achamos Achamos Unindo a égua Achamos a mina Agora nós temos Tante coisa Para publicar Então qual o milagre Padre Conta para nós Eu falo assim Ali mesmo tem um milagre Eu vou trazer para você aqui Chamei um senhor Que tinha 30 anos Que dirigia Nunca Tinha se envolvido Em acidente Nenhum Sempre dirigiu Com cuidado Aí eu chamei ele Falei assim Esse aqui é um milagre É um milagre Do santo Ah mas o que aconteceu O que aconteceu Não aconteceu nada Ele só dirigiu Com responsabilidade Aí ficaram assim Exatamente isso É conduzir Cristo E é por causa Dessa devoção A São Cristóvão Que eu comecei Esse programa No início Era Era uma Só uma Uma reflexão diária Aos motoristas Depois passou a ser Um programa Direcionado A liturgia De domingo Pois é Então Feito aí Esse preâmbulo Cumprimentando E acolhendo E rezando Junto com a família Do Sr. João Margarida Falando também Da paróquia São Cristóvão E vamos Vamos aprender Um pouquinho mais Com Jesus Vamos conversar Vamos fazer Desse momento Um momento assim De partilha De conversa Né É Nada assim Hermeticamente Litúrgico Né Uma coisa mais Mais Familiar Entre nós Né Jesus gostava Disso Veja que Jesus Pregava Conversando Com as pessoas Falando De parábolas É A melhor maneira Da gente Falar de Deus É falar Através Do cotidiano Então Nós vamos Dar início Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo A graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor Do Pai A comunhão Do Espírito Santo Estejam Com todos Vocês Vamos agora Fazer um pouquinho De silêncio Interior Acolhendo Preparando-nos Para acolher Essa bela Mensagem De hoje Para os nossos Corações Reconhecendo Que somos Pecadores Mas é por isso Mesmo Que nós estamos Aqui Somos Necessitados Senhor E é por isso Que nós queremos Sempre Nos alimentar Do Senhor O que nós queremos O que nós queremos O que nós queremos Deus Pai misericordioso, acolhei nossa abertura de coração, acolhei nossa pessoa, Senhor. Acolhei nosso louvor, nosso agradecimento, acolhei a nossa fé. Isso, pois, Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos glorificar a Deus? Claro, né? Sempre, sempre glorificando a Deus. Como aquele Salmo diz, glorificai a Deus com vossas vidas. A maneira melhor de glorificar a Deus é com a própria vida, né? Com alegria. Mostrar para todo mundo assim, ó. O Deus que está em mim é o Deus da alegria. Não é o Deus da... Não é o Deus rabugento, não. É o Deus da alegria. Então, glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens e mulheres por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, Senhor. Vós que tirais a direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo. Na glória de Deus Pai. Amém. Vamos apresentar a Deus a nossa oração de hoje. Ó Deus. Sois o Amparo dos que em vós esperam. Sem vosso auxílio, Senhor, ninguém é forte. E é verdade. Ninguém é Santo. Por isso, redobrai de amor para conosco. Para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Saber usar. Saber usar. Não é jogar fora, não é dispensá-los, mas saber usar os bens que passam. Eles são importantes? São. Eles alimentam a vida que passam. Mas é preciso que abracemos aqueles que não passam. Aqueles que são as verdadeiras riquezas. E nós vamos fazendo isso através de quem? De Jesus Cristo. E hoje nos ensina a fazer isso. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Vamos... A primeira leitura de hoje. Não, eu não quero ter tudo Tudo o que tem é meu irmão Quero essa função de trabalho Pra conquistar o meu pão Quero saber o que é justo O primeiro que não é Junto o fim da fé Primeira leitura é tirada do livro dos reis Capítulo 3, versículo 5 E depois 7 a 12 Naqueles dias Em Gabaon O Senhor apareceu a Salomão Em sonho durante a noite E lhe disse Pede-o o que desejas E eu te darei E Salomão disse Senhor meu Deus Tu fizeste reinar o teu servo Em lugar de Davi, meu pai Mas eu não passo de um adolescente Que não sabe ainda como governar Além disso Teu servo está no meio do teu povo eleito Povo tão numeroso Que não se pode contar ou calcular Dá, pois, ao teu servo Um coração compreensivo Capaz de governar o teu povo E de discernir entre o bem e o mal Do contrário Quem poderá governar este teu povo tão numeroso Essa oração de Salomão Agradou ao Senhor E Deus disse a Salomão Já que pediste esses dons E não pediste Para ti Longos anos de vida Nem riquezas Nem a morte de teus inimigos Mas sim sabedoria Para praticar a justiça Vou satisfazer o teu pedido Dou-te um coração sábio Inteligente Como nunca houve outro igual Antes de ti Nem haverá Depois de ti Palavra Do Senhor Vamos preparando agora Para o Salmo Salmo 118 Vocês sabiam que esse Salmo É o Salmo maior Salmo da Bíblia? Aqui na liturgia diária Na liturgia do domingo Está adaptado com poucas Poucas estrofes Mas ele é o Salmo maior Tem várias páginas Feliz o homem Sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus Vai progredindo Feliz o homem Sem pecado em seus caminhos Que na lei do Senhor Deus Vai progredindo Feliz o homem Sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus Que na lei do Senhor Deus Vai progredindo Feliz o homem que observa Seus preceitos Feliz o Senhor Deus Pai, progredindo Os vossos mandamentos Vós nos destes Para serem fielmente Conservados Oxalá seja Infirme A minha vida Eu incumpri vossa vontade Vossa lei Feliz o homem Sem pecado Seu caminho Que na lei O Senhor Deus Vai progredindo Ser de bom Nosso céu E viverei E guardarei Vossa palavra Ó Senhor Abre meus olhos E então Contemplarei As maravilhas Que encerra Vossa lei Feliz o homem Sem pecado Em seu caminho Que na lei O Senhor Deus Vai progredindo Ensinai-me Ensinai-me a viver Vossos preceitos Quero guardá-los Firmente Até o fim Daí meu saber E cumprirei A vossa lei E de todo E de todo Coração Aguardarei Feliz o homem Sem pecado Seu caminho Que na lei O Senhor Deus Vai progredindo Feliz o homem Sem pecado Feliz o homem Que na lei O Senhor Deus Vai progredindo Vejam que Na liturgia diária Está um pouco Diferente Mas o princípio É o mesmo Feliz aquele Feliz o homem Que guarda A lei Do Senhor E a lei Do Senhor É tida A lei A Torá Para os judeus Era tida Como a fonte De sabedoria Por isso Feliz aquele Que busca Essa sabedoria A sabedoria Para o judeu Era seguir A Torá A lei A sabedoria Para nós É seguirmos Jesus Cristo Que é a nossa lei Meu irmão, minha irmã Vamos então A segunda leitura De hoje Que é a segunda Leitura Da carta aos romanos Paulo escrevendo aos romanos Capítulo 8 Versículos 28 A 30 Diz assim Irmãos Sabemos que tudo contribui Para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Para a salvação De acordo com o projeto De Deus Pois aqueles que Deus Contemplou com seu amor Desde sempre A esses ele Predestinou A serem conformes A imagem De seu filho Para que este Seja O primogênito Numa multidão De irmãos E aqueles que Deus Predestinou Também os chamou E aos que chamou Também os tornou Justos E aos que tornou Justos Também Os glorificou Palavra Do Senhor Peditemos sobre essa palavra Agora nós vamos ao nosso evangelho Vamos ilustrar aí com uma música O cáter canta para nós Essa outra música Você sabe que é o Padre Zezinho Voz inconfundível Agora Eu tenho tesouro Isso é interessante Vamos pensar aí Eu tenho tesouro Você tem um tesouro No seu coração Qual a riqueza maior Que você tem A riqueza maior Ela vai te deixar na mão É uma riqueza Para a vida eterna Nem a morte é capaz De acabar com isso Eu tenho tesouro Eu tenho sim Eu tenho tesouro Dentro de mim Este meu tesouro Tem muito valor Este meu tesouro É Jesus Cristo Meu salvador Eu tenho tesouro Vale mais que o céu Vale mais que o mar Vale mais que tudo Vale mais que eu Este meu tesouro Tem muito valor Este meu tesouro É Jesus Cristo Meu salvador Eu tenho tesouro Eu tenho um tesouro Eu tenho um tesouro Dentro de mim Este meu tesouro Senhor esteja convosco Este meu tesouro É Jesus Cristo Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Naquele tempo Disse Jesus A seus discípulos O reino dos céus É como um tesouro Escondido no campo O homem o encontra E o mantém escondido Ele vai Vende todos os seus bens E compra aquele campo O reino dos céus Também é como um comprador Que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola De grande valor Ele vai Vende todos os seus bens E compra aquela pérola O reino dos céus É ainda como uma rede Lançada ao mar E que apanha peixes De todo tipo Quando está cheia Os pescadores Puxam a rede Para a praia Sentam-se E recolhem os peixes Bons em cestos E jogam fora Os que não prestam Assim acontecerá No fim dos tempos Os anjos virão Para separar Os homens maus Dos que são justos E lançarão os maus Na fornalha de fogo E aí haverá choro E ranger de dentes Compreendeste tudo isso Eles responderam Sim Então Jesus acrescentou Assim pois Todo mestre da lei Que se torna discípulo Do reino dos céus É como um pai de família Que tira do seu tesouro Coisas novas E velhas Palavra da salvação Vê se tem mais alguém Assistindo Vilma Maria da Silva Pinheiro Dá um abraço A Dona Luísa Minha querida Madrinha Viu? Dona Luísa Tão importante Na nossa vida Deus abençoe Vilma Um abraço também A nossa querida Mamãe do Caio Martim Dona Luísa O Nelson Dourado Irmão do Fernando Filho de Sozezinho E Dona Antônia Lá do Montalvânia Natália Monteiro Deus abençoe Natália O tanto que você me ajudou Lá no São Cristóvão Catequista Cecília Deus abençoe Cecília Abençoe também A Dona Aparecida E o Cardoso Rita Deus te abençoe Rita Um abraço A Soze Saúde pra todos Viu? Isabel Teodoro José Maria José Maria Deus te abençoe Essa família linda Muita paz Pra vocês Muito amor Viu? Deus abençoe A todos A todos Saí da casa Roseli Ribeiro Minha prima Lá de Betim Deus abençoe Roseli Toda a sua família Um abraço Ao tio Zé Tio Zezé Tio Bonil De sua mãe Que bom estar com vocês Saúde Viu? Pra meu tio Pra todos Aí A Dilson Pereira Teodoro Nosso querido Colega lá do Curso de Magistério Filho também Da Dona Geraldina Enfim Muitas pessoas Que vão nos assistindo Nos acompanhando E eu tenho O prazer de falar o nome Porque é importante Essas coisas Viu? Essas coisas que são As pessoas As coisas importantes Da vida Que nós estamos descobrindo Estava escondido Estava escondido Essas coisas existem Minha irmã também Não é Cleide? Cleide Maria de Jesus É Cleide, né? Papai foi registrar Saiu Cleide A Cleide, minha irmã Está aí nos acompanhando Ela é enfermeira Que Deus abençoe Vamos rezar Para todas as enfermeiras Médicos Todo mundo Nesse tempo de pandemia Que Deus abençoe vocês Muito bem É Então eu estava falando É isso Que Nessa pandemia Eu tenho visto Tanta gente dizer assim Pois é Agora eu estou tendo tempo Para falar com meus amigos Gente que estava esquecida Há muito tempo E não tinha tempo Para isso Agora eu estou tendo tempo Para falar Ou seja Descobrir Essas riquezas Que às vezes Elas são abafadas Abafadas Pelo mundo De hoje Neide Maria De Jesus Maria Aparecida Paixão Maria Susana Rosângela Daniele Todos estão pedindo A benção Estão acompanhando Lá da Da sala de vídeo Lá do Do Nayson Na casa paroquial Pode ir passando Para mim Se você quiser Você vai passando Eu vou Falando aqui Viu Irmã Irene Mais as outras irmãs Também Estão nos assistindo Deus abençoe Viu irmão Irmã Um abraço Aí Irmã Dilma Perdeu a sua irmã Perdeu não Sua irmã Foi promovida A eternidade Pois é Meu irmão Minha irmã Então é isso Que eu estava falando São coisas pequenas Da vida Que a gente vai Deixando de lado E vai se preocupando Com outras coisas E achando Que elas são Mais importantes E ao contrário Elas acabam Com a gente Elas vão nos trazendo Tantas preocupações Elas vão nos trazendo Tirando da gente Aquilo que é mais importante Que é Essas coisas do dia a dia Que fazem a gente viver Sabe o que é mais importante Mesmo? É aquilo que é do dia a dia O trivial Esse que é o importante Aí que está a nata Que nós jogamos fora Não tem uma conversa aí Que tem fruta Que a gente joga a casca fora E come A polpa da fruta E o pessoal fala assim Ah, pois é Mas você joga O principal fora Você joga A principal fonte De nutrição fora A mesma coisa Nas nossas vidas também Às vezes a gente Preocupa com Uma coisa E joga a casca fora E é exatamente Nessa casca Nessa periferia Nesse trivial Nesse dia a dia Tão simples É que está A nossa vida E a palavra De hoje Nos Nos ensina Nos faz Refletir Sobre isso A primeira leitura É tirada Lá do livro Dos reis Fala sobre O sonho De Salomão O sonho De Gabaon Que é chamado O sonho De Salomão Salomão Diante de Deus Em sonho Deus deu a ele A possibilidade De pedir Tudo que ele quisesse Pensou Se fosse Se fosse hoje Deus fala assim Tudo que você quer Você pode pedir Aliás Não falta gente Que pede isso As religiões Infelizmente Infelizmente Eu não quero Julgar nenhuma Ninguém Mas eu sei Que tem muita gente Me ouvindo também Que é de outras religiões A gente acorde E respeita Como também Muito da nossa religião Nossa religião católica Também tem Que está cheio disso É gente Atrás de certos Milagres De financeiros E esquece De pedir A Deus Quando eu peço Porque eu quero Aquilo Por isso que eu falo A oração Ela é muito importante Porque quando eu peço Alguma coisa É uma forma De manifestar Que eu estou Necessitado Daquilo Que aquilo Para mim É o mais Então quando a pessoa Pede só bens Materiais E quer riqueza Quer isso Quer aquilo É sinal que Ela está centralizada Ela está Alicerçada Naquilo É complicado Né Então Salomão Teve a possibilidade De pedir Tudo que ele Quisesse Abriu o leque Peça Tudo que você Quiser E Salomão Então Disse assim Olha que bonito Ô senhor Eu sou apenas Um adolescente Olha que é o Grande rei Salomão Eu sou apenas Um adolescente Que não sabe Ainda governar Tá vendo Então Eu vou pedir Ao senhor Sabedoria Eu vou pedir Ao senhor É Um coração Compreensivo Capaz Nós de governar O teu povo E de discernir Entre o bem E o mal Vou pedir isso Porque o teu povo É tão numeroso Eu vou Eu tenho que ter Esses atributos Pra governar Esse povo Nós refletimos Bastante Sobre isso Ontem Durante o programa Lá na rádio E E é importante Que a gente Continue A refletir Sobre tudo Aqueles que tem Poder Algum tipo De poder Na sociedade Se pudesse olhar Refletir Fia tão bom Nas pessoas Pegassem a bíblia Pegassem um texto Desse E dissesse O que isso tem A ver comigo O que tem a ver Com o meu trabalho O que tem a ver Com a minha função De governante O que que eu peço A Deus mesmo Para o meu governo Então assim Olha o que que Salomão pediu Em vista Da Complexidade Para governar Um povo Tão numeroso Eu peço Ao senhor É isso Um coração Compreensivo Isso é tão bom Não é? Ser compreensivo É capaz De governar O teu povo Discernir Entre o bem E o mal O que a gente Mais pede Hoje Nos governos É que eles Compreendessem Compreendessem Mais Não estou falando Só aqui no Brasil Não Em todo Em todo lugar Que os nossos Governantes Pudessem compreender O que Por que Que eles estão ali Eu vejo Tanta gente Sofrer Por causa De Tomada De decisão De tantos Governantes Meu Deus Pelo mundo Afora Tanta gente Sofrendo Sofrendo por que? Porque alguém Tem interesse Em cima Deles E o interesse Não é o interesse De Deus Alguém que fosse Compreensivo Que fosse amável Que pudesse Governar Que quando eu falo Povo numeroso Eu estou falando Também De Diferenças Não é? Quando eu falo Eu estou aqui Em nome do povo Aí eu estou Ao mesmo tempo Dizendo Eu estou aqui Em nome de Todas as pessoas De todas as tendências De todas as raças De todas as orientações De todas as religiões Imagina É preciso ter sabedoria Sabedoria para dialogar Sabedoria para ponderar Sabedoria para falar Para comunicar bem Tudo isso São atributos São riquezas Que um governante Precisa Que Salomão Quis isso aí Aí Diz aqui É claro que tudo isso É uma literatura Foi escrito lá Pelos Depois do exílio Enfim É Aí Deus disse A Salomão Já que perdisse Esses dons Eu vou dar Esses dons Para você Eu vou te dar É Você não pediu Nem riqueza Nem vida longa Nem a morte Dos teus inimigos Vingança Né? Esse negócio Da morte aí Nesse âmbito Do poder É terrível Gente com revólver Na mão Gente querendo matar Gente querendo Perseguir O nome do poder Já que você Não pediu Nem a morte Dos teus inimigos Mas sim sabedoria Para praticar A justiça Aí eu vou Satisfazer O seu pedido Eu vou te dar Um coração Sábio Inteligente Como nunca houve Nentre os governantes E aí se a gente Continua Né? Aqui para No versículo Doze Seria bom Se tivesse Incorporado Também o Versículo Treze Vocês podem Pegar a Bíblia E ver No treze Continua Dizendo Assim Eu vou te dar Tudo isso E vou te dar Mais ainda Aquilo que você Não pediu Vou te dar Riqueza Vou te dar Poder Então O que quer dizer Isso? Quando a gente Busca o principal O secundário Também Vem É aquela Palavra de Jesus Buscai primeiro O reino Dos céus E tudo Lhe será dado Vus será dado Em acréscimo Né? Então as vezes A pessoa fica Preocupada Com um lado Só Eu sei De muita gente Que as vezes Já conversou Comigo E tudo Quantas vezes Já vi gente Assim Ah eu Consegui um bom Emprego Mas eu não dou Conta Porque Estou em tempo De perder Esse emprego Porque eu Não estou Dando conta De chegar Na hora Não estou Dando conta Enfim Uma série de coisas Tinha a vida Muito complicada Aí eu falei Pois é Mas se Você Quis um bom Emprego E você Agora tem Agora você Não está Tendo condição De se manter Nesse emprego Por que Você não está Tendo É porque Você esqueceu Da coisa Principal Você pensou No emprego Você pensou No dinheiro Que você ia ganhar Você pensou No sucesso E tudo mais Mas você esqueceu De uma coisinha Muito pequena Que é a maior De todas Você esqueceu De ser gente Rosângela Tudo bem Rosângela Está assistindo Também Um abraço Eduardo Então É isso Esqueceu Daquilo que é Principal Daquilo pequeno Você esqueceu De ser gente Você esqueceu Dos valores Espirituais Você esqueceu De ser honesto Você esqueceu De ser pontual Você esqueceu De Primeiro Você tinha Que se preparar Preparar A sua pessoa Para depois Você Essa pessoa Atuar em alguma coisa Você quis atuar Primeiro Mas sua ferramenta Não está Não está Boa O que a gente Tem que fazer Antes de Capinar Olhar Se a enxada Está boa Bater a cunha Para ver se está Bem acoixado E tudo mais Amolar a enxada Preparar o instrumento Para depois Fazer o trabalho E as vezes A gente Não prepara o instrumento A gente quer Já o trabalho Pronto E aí que está O problema Né gente Então Se eu Me preocupo Com aquilo Que é o principal As outras Coisas Vêm Acréscimo Vem dinheiro Se você Está precisando Vem A sua A sua Reputação Vem tudo Né Porque Preocupou Com os bens Espirituais Com os bens Eternos E é exatamente Nessa linha Que Que Jesus Ensina Aos seus Discípulos Aqui no Evangelho De São Mateus Nós estamos Terminando A parte Do Evangelho De Mateus Chamada De Parábolas Do Reino O Reino Dos Céus E Jesus Mostra Quando é Que o Céu Reina Interessante Quando é Que o Céu Pode Reinar Jesus Falava Desse Reino Dos Céus Reino Do Amor Da Justiça Da Fraternidade Reino Do Céu Deixar o Céu É boa Essa Pergunta Todos os dias A gente Fazer O que Que está Me Reinando O que Que está Me Movendo Hoje O que Que está Mandando Na minha Vida O que Que está Reinando O meu Coração Se a gente Fizesse isso Todos os dias Seria Bona Para a gente Viver Aquele Ódio Que eu Tive Ontem Ele Continua Hoje O que Que eu Estou Guardando No meu Coração É Isso Já mudou Na minha Vida O que Que está Reinando O que Que está Comandando Hoje Se comandou Ontem E não está Comandando Mais hoje É que você Jogou aquilo Fora E está Buscando Agora O que É mais Importante Né Cláudia Deus te abençoe Viu Está bem Nos assistindo Um abraço Em suas Filhas Do Davizinho Então É isso Meu irmão Jesus Então Coloca Os seus Discípulos Ele Conta Ele Fala Isso Através De parábolas Por isso Chamado Parábolas Do reino Suas três Parábolas Ele Compara O reino Dos céus Como Primeiro Como Um tesouro Escondido É um tesouro Escondido Infelizmente Está escondido Por aí É tão fácil De achar Mas está escondido E eu te louvo Pai Que revelaste Essas coisas Aos Aos Pequeninos E as Escondestes Aos sábios Inteligentes Aos entendidos Pois é Tanta coisa Pequena Que está Então Jesus Diz Olha É como Tesouro No campo Escondido No campo Quando O homem Encontra O que Ele faz Ele vende Tudo Que tem Para Comprar Aquele Campo Aquele Campo Onde Está O tesouro Ele Compra Toda Aquela Área Importante Isso Márcia Deus te Abençoe É Ele compra Aquele Campo Ou seja Ele se Dirige Agora Ele quer Aquele Universo Esse Campo Onde Está O tesouro Às vezes A região Onde A gente Está É É fraco É pobre Não tem Nada De riqueza Ali O contexto Onde A gente Se apoia Pode Estar Sem Nada De Riqueza Mas Às vezes Tem outra Área Tem outro Campo É o Campo Do amor É o Campo Da paz É o Campo Da Fraternidade É o Campo É um Campo Vasto Vamos Comprar Esse Campo Vamos Querer Esse Campo Para Nós Vamos Habitar Esse Campo Nesse Campo Está Um Tesouro Mas Para Isso É Preciso Comprar Ou seja Jogar Fora Dispor De Tudo Vender Tudo Vender Aí Nesse Sentido Dispor De Tudo Aquilo Que Não É Bom De Outros Campos Para Ficar Só Com Aquele Porque Aquele É o mais Importante E Nessa Mesma Linha Está Outra Parábola De Jesus Sobre A Pérola Preciosa Pérola De Grande Valor Que Um Homem Está Procuro Um Comprador Quando Ele Acha Essa Pérola Ele Vende Tudo Que Tem Para Adquirir Essa Pérola Então As Duas Estão Dentro Do Mesmo Princípio Saber Jogar Fora Aquilo Que Não É Bom Dispensar E Ficar Com Aquilo Que É O Melhor Esse É Um Trabalho Diário Que Todos Nós Devemos Fazer Agora A Terceira Parábola Eu Gostaria De Chamar A Atenção Porque Ela Ela Vem Ela Está Ligada As Outras Duas Primeiro Ela Diz O Que As Outras Dizem É O Princípio Da Escolha Escolher O Que É Bom Saber Escolher O Que É Bom Então O Reino Dos Céus É Como Um Homem Que Atira Sua Rede Vem Trazendo Peixes De Todo Tamanho E Tudo Quando Ele Chega Na Praia Ele Escolhe Fica Com Os Peixes Bons E Joga O Resto Lá No Mar Então Isso É a Mesma Coisa Das Outras Anteriores Saber Escolher O Que É Melhor Mas Tem Porém Tem Uma Coisa Muito Interessante Aqui Nessa Nessa parábola Que fundamento Que dá sentido As outras duas Diz assim Pega todo tipo de peixe Depois é que vai escolher Gente Nós sabemos que é preciso escolher o que é melhor Mas Pra escolher Eu tenho que conviver na mesma rede Com vários outros elementos que às vezes não são aqueles que eu quero Eu sempre digo isso Eu não sou muito favorável àqueles que se fecham diante do mundo Não O mundo tá aí O mundo é uma rede Uma rede cheia de situações Cada um de um jeito Tem coisa que eu gosto Tem coisa que eu não gosto Mas pra que eu possa fazer essa escolha É preciso tempo É igual a parábola do joio e do trigo que nós já vimos É preciso paciência Não é ir arrancando tudo e jogando fora não Porque senão a gente vai precipitar Então nesse momento aí nós podemos abrir o leque Pra um tanto de coisa Por exemplo, educação Nós falamos que o nosso povo brasileiro às vezes tem dificuldade de escolher De fazer boas escolhas Por quê? Não foi educado A primeira coisa que tem que se preocupar Ter essa paciência Isso demora Viu? Antônio Muniz, Deus te abençoe Isso demora Tem que ter a paciência de trazer a rede com todos juntos A vida da gente é uma rede Cheia de situações, de pensamentos, de ações, de princípios Tem muita coisa que eu não gosto Mas está dentro de mim Tem coisa que eu não gosto Mas eu convivo com essas coisas Porque eu estou num mundo misturado Estou num mundo plural Agora é na convivência Nessa paciência É que eu vou aos poucos É um processo lento Que eu vou aos poucos Escolhendo o que é bom Jogando fora o que não presta É um trabalho lento De conscientização De formação Para que eu possa escolher o melhor Então gente Nós estamos precisando disso Boa formação Boa evangelização Evangelização Pé no chão Não é aquela evangelização Que te leva para as nuvens Aquela não resolve muito não Estou falando de coisas Que tocam a realidade de hoje Nós estamos precisando de uma espiritualidade Que nos faça viver Na multiplicidade das coisas de hoje Que nos dê sabedoria Para escolher o que é melhor É isso Então E fica essa mensagem Para cada um de nós Para a gente viver Cada dia Pensando nisso Será que eu não tenho que jogar fora Muita coisa Fica insistindo Nas certas coisas Que não dá Gente E às vezes tem gente Que gosta Até de falar De ficar Porque comigo é assim Sabe Comigo é assim Eu sou mesmo assim Eu vou conservar assim Porque eu sou assim Outro dia Um menino Um rapaz Me perguntou assim Quando você Era Antes você era muito bravo Você já assim Eu já fui um padre Muito Rabugento Mas é um outro tempo né Eu era adolescente ainda Na igreja Como Salomão Eu sou um adolescente Senhor Eu quero sabedoria Depois É E aí eu falei Não Eu sou Eu tenho índole Porque eu vim De uma formação Assim Assim Mas Eu já soube escolher O que é melhor Para mim Tem coisa Que eu sei Que eu posso Ir por esse caminho Mas eu não vou É uma coisa De conscientização A gente já tem Uma espiritualidade Mais Apurada Já tem uma Uma formação Melhor Para Para entender Aquilo que pode Aquilo que deve Aquilo que não deve Então Aquilo que eu falo A educação A formação É o bater De asas Do Espírito Santo É isso aí E falando ainda De Salomão Só acabando Que Salomão Ele foi um rei Sábio Nem tanto Assim Porque no final Do reinado Dele Não foi bom Mas Enfim Era um rei Muito culto É um rei Que priorizava A cultura As artes Ele não aceitava Que a corte dele Fosse uma corte burra Seria tão bom Isso Eu não queria Ninguém Ao lado dele No governo Que fosse Gente tapada Eu queria Só gente Sabe Ele trazia Sábios do Egito Levava Do Egito Aqueles grandes Matemáticos Tinha conhecimento Também De geometria De Agrimensura De arquitetura Por quê? Porque ele era Um rei Construtor Era um rei É Muitos Escritos Nasceram Daquela Daquele contexto De Salomão Pois é Gente Sabedoria É a sabedoria Que sem sabedoria Não adianta Agora Tem a sabedoria Letrada Eu não vou falar Mas então Quer dizer que Só sabe escolher Aquele que foi Teve uma faculdade Que teve uma formação Não Porque sabedoria Bem sem Deus Não vale nada Não Ela destrói Se fosse assim Todos os sábios Grandes Doutores Etc Estariam bem Estaria bem Na fita Não está Nem todos Estão não Então não é Essa sabedoria Só É uma sabedoria Conjugada Com a sabedoria De Deus E muita gente Que não tem Informação Nem teológica Nem informação Acadêmica Essas pessoas Têm uma sabedoria Muito grande Por quê? Porque elas são pequenas O pequeno é sábio Né Acho que a grande sabedoria Da gente também Que a gente tem que procurar É ser pequeno Ser simples A gente complica demais A vida, né Gosta de Exibir título Gosta de exibir conhecimento Gosta de exibir Um tanto de coisa A gente fica chato Os pequenos Não tem isso Muito bem Meu irmão Minha irmã Fica aí pra nós Essa reflexão Tá Nosso coração Pra nossa vida Vamos Vamos refletir Sobre isso Vale mais que o mar Vale mais que tudo Vale mais que eu Este meu tesouro Tem muito valor Este meu tesouro Este meu tesouro Abigail Bom dia Deus te abençoe Abigail Minha colega Lá também O ginásio ainda O ginásio ainda Este meu tesouro Este meu tesouro É Jesus Cristo Meu salvador Muito bem Muito bem Vamos agora então Vão colocar-nos em oração Vamos refletir naquilo que o senhor falou Ensinou Ensinou Está nos ensinando Através Do evangelho Este meu tesouro Este meu tesouro É Jesus Cristo Meu salvador Este meu tesouro É Jesus Cristo Meu salvador Estre meu tesouro Amém. Vamos então apresentar nossas orações falando agora, né? Nós já estamos no silêncio de oração, mas vamos pensar nessa família que está triste e é normal. Pensar na dona Marina Alves da Silva, de Lima e na Daniele, que estão contemplando agora o sentido da morte. João Margarida de Lima, aos 67 anos, deixou de estar fisicamente junto com elas para estar eternamente. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, não produz frutos. Sobretudo você, Daniele, que é filha, deixa seu pai germinar em você, tá? Deixa as sementes que ele plantou germinar em você, as sementes boas. Porque a gente sabe escolher aquilo que é bom, aquilo que não é na vida das pessoas. E saber deixar aquilo germinar, dar fruto. Ao contrário do que muita gente acha, né? Que os mortos estão isolados. Não, vamos deixar com que eles germinem. As sementes deles são sementes do reino. As sementes boas que eles plantaram, que semearam, são sementes do reino. E aquilo que é do reino dos céus não acaba nunca. Ao contrário, multiplica. Deus abençoe, viu? Dê muita força a vocês. Marina Alves de Lima, senhora seja abençoada. Seja protegida, consolada e sua filha Daniele. E que o João Margarida de Lima esteja na eternidade de Deus. Em Deus. Por isso, rezemos ao Senhor. Agora presente a sua oração. Se quiser... Se quiser escrevê-las aqui também na live. Eu vou pelo aniversário da... Da Sayana Lopo Oliveira. Quem pede é Elizabeth Theodoro. Ela é a filha... É a filhada, né? Da Elizabeth. Deus abençoe... A Sayana. Se alguém quiser colocar mais alguma oração aí, nós vamos aproveitando. A Sayana. A Sayana. Eu penso sim Que eu sou Eu de Deus em mim Deus Pai misericordioso, acolhei, Senhor, essas nossas orações. Acolhei as orações que foram formuladas agora. Acolhei as orações que estão no silêncio dos nossos corações e pensamentos. Acolhei, Senhor, as orações de tantas pessoas que estão necessitadas. Quantas pessoas agora por esse mundo afora que estão vivendo momentos difíceis, estão experimentando a fraqueza, da tristeza, da desolação. Quantas pessoas, Senhor, quantas famílias agora nesse Brasil que estão amarguradas, esfaceladas. Nós estamos beirando aos cem mil, se não passou, eu não sei, eu não vi. Cem mil, acho que até já passou. Cem mil mortes no Brasil. Vamos brincar com isso, gente? Vamos fazer piadinha com isso, piadinha ideológica? Vamos usar isso pra quê, hein? Será que isso não está comunicando nada pra gente? Ou isso é bobagem, invenção? Não está morrendo nada? Será que a gente pode pensar assim? Tem coisas pequenas que a gente pode fazer e às vezes não faz. Usar máscara. Mas não é usar no pescoço, não. Não é cachumba. É pra tampar o nariz e a boca. É pra tampar o nariz e a boca. Pra que sair à toa na rua? Será que você não tem um pouquinho de paciência? Tem que sair pra ficar aglomerado na rua, tomando cerveja com máscara no pescoço. E desespero com essa cerveja. Para um pouco, gente. Dá um tempinho. Tá vendo como é que a gente não quer fazer jejum e às vezes não dá conta de ter esse controle interno? Eu quero tomar cerveja, eu vou tomar cerveja e pronto. Não tô nem aí pra pandemia. Aí eu junto meus amigos na calçada e vou dar a tomar. Tem um grupo aí que embaixo, que eu sempre vou ao mesmo grupo, todos os dias. Cada dia mais gente acumulada. Que coisa, hein? Esse é um jejum. Faça isso como jejum, gente. Não fica se baseando em uma pessoa, às vezes, que... Ah, mas ela teve Covid, foi leve. Ela foi leve em você, não vai ser, não sei. Cada um tem um tipo de reação. O importante agora é pra todo mundo se cuidar. Só isso. Que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, na mentalidade dessas pessoas. Que essas mortes possam comunicar algo forte pra essas pessoas. Que nós possamos, Senhor, cuidar da vida, que é o dom maior. Cerveja passa. Vontade passa. Tudo passa. Mas a vida é o dom maior. Fazendo, Senhor, escolher-se essa pérola maior. Esse tesouro maior. Que é a nossa própria vida. Amém. Meu irmão, minha irmã. Então, vamos terminando aqui com a nossa oração final. Vamos orar. Recebemos, ó Deus. Esse ensinamento, essa evangelização. Recebemos, Senhor. Essas palavras. Fazer, Senhor, que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação. Por nosso, Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebemos a bênção de Deus. Recebamos a bênção. Senhor, que o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal lá da nossa paróquia Santo Afonso, fiquem atentos, porque sábado que vem, às 19h30, vocês já estão vendo aí na televisão, na TV Horizonte, se não viram ainda, vão ver os anúncios, as chamadas. Nós vamos celebrar a missa em ação de graças a Santo Afonso, viu? Dia 1º de agosto, sábado. Transmitido pela Rádio América, pela TV Horizonte, tá bom? Que Deus dê a vocês um domingo abençoado, um domingo cheio de paz, cheio de alegria. Alegria tá dentro, viu? Uma semana muito abençoada. Fiquem em paz, e o Senhor lhe acompanhe, lhe acompanhe. Lhes acompanhe, lhe acompanhe. Não importa, né? Se você estiver só, se você estiver acompanhado, o Senhor está acompanhando você. Você tem uma riqueza no seu coração, viu? Você tem uma riqueza na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro, é tudo de mim. Este eu rezo, tenho muito valor, este meu tesouro é Jesus, seu salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que o mar.